A gente vai acompanhar o voto do segundo desembargador, que é o José Rodrigo Sade, que foi o nomeado pelo presidente Lula. Era o que estava faltando para completar a corte, para marcar a data do julgamento, pois bem, a expectativa é que ele vote a favor da cassação de Sérgio Mouro. Além dele, Amadeu, já há aí expectativas para os votos de outros dois desembargadores, mas a favor de Sérgio Mouro, contra o fato dele perder o mandato, que é a Cláudia Cristina Cristofani, que é a próxima a votar, depois do José Rodrigo Sade, e também do Guilherme Frederico Hernandes Dens. Esse é o penúltimo a votar, vai votar antes do presidente do TRE do Paraná, que nem era obrigado a votar, Mas, como o caso tem essa repercussão e vai precisar também desse voto, até para desempatar, se for o caso, ele vai votar. O presidente da corte é o Sigur de Roberto Bengston. Então, há expectativa de voto realmente de 4 a 3, e também que esse julgamento se estenda, porque foi reservado hoje, a próxima segunda-feira, mas ele pode terminar apenas na próxima terça-feira, dia 9. Mas, como a gente já havia antecipado, apesar de ter essa expectativa de que ele saia vitorioso no TRE do Paraná, aqui no TSE, de fato, falam que Sérgio Mouro seria cassado. Esse julgamento deve passar um mês, porque, a depender do relator que falou durante 79 horas, se cada ministro seguir o que o relator fez... Se cada ministro for fazer ali, tecer loas, as qualidades de Sérgio Mouro... Nós vamos entrar em 2025. Atenção, aqui é bolão, aqui é bolão, não tem comentário, é bolão. Vai sair 4 a 3, 5 a 2, para quem? Acho que apertado, mas o TRE para o Mouro. Mouro ganha. Apoliana? Mouro vai ser cassado. Mouro... Ah, 1 a 1. Não, estou falando do TRE do Paraná. Espera aí, não, TRE do Paraná. TRE vai ser cassado. TRE do Paraná. Isso, cassado. 1 a 1. Vila? Se salva no Paraná, condenado em Brasília. E Guga? Exato, vai ser isso, provavelmente. Vai se salvar no Paraná por 4 a 3 e vai rodar Zé Fini no TSE em Brasília. Olha, 3 a 1, 3 a 1 a favor de... Raniel Veloso, o voto principal. Ah, tá. Então, Amadeus, eu antecipei aqui na apuração. Eu acredito também que lá ele consegue ser safado, é porque ele é muito querido no Paraná. Ele tem, de fato, esse capital político ainda, como o próprio relator falou, que ele herdou da Lava Jato, mas aqui em Brasília não tem outra, viu, Amadeus? Fala em cassação. Obrigado, Raniel Veloso, ao vivo de Brasília. E, por falar em Moro, é a manchete do professor Vila hoje, hein? O professor Vila traz como manchete o seguinte. Coloca aí, Nájela, por favor. Mais um BO contra Sérgio Moro. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai abrir processo criminal por ilegalidades na vara de Curitiba durante a Operação Lava Jato, professor Vila. É importante destacar que Sérgio Moro ficou na magistratura 22 anos. Ele já não é magistrado, como sabemos, desde o final de 2018. Porém, isso não cria qualquer obstáculo para o trabalho que está sendo feito pela investigação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que tem um papel muito importante, no caso, investigando as ações do então juiz na 13ª Vara Federal de Curitiba, desde março, a Operação Lava Jato foi a partir de março de 2014, e de uma série de acontecimentos que lá ocorreram, inclusive em relação a questões financeiras. Diz que era uma verdadeira bagunça o que estava ocorrendo lá, uma expressão mais vulgar, e tudo indica que essa decisão do CNJ, que deve concluir para solicitar uma ação criminal contra o ex-juiz, deve ir, claro, e aí é o que determina a lei, para o Supremo Tribunal Federal. E, pelo cenário, e dizem que as provas são robustas, deve ser recebida essa denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal, e aí abre uma ação penal. Ou seja, Sérgio Moro, atual senador, ele poderá ser, no momento do processo, ex-senador e réu, ex-senador, quer dizer, caçado pelo Tribunal Supreleitoral, é provável que isso ainda ocorra esse ano, o caso chegue rápido, o caso em Brasília, e é bastante provável que isso ocorra, porque quando é eleição municipal, o trâmite de questões no TSE é inferior do que nas eleições gerais, eu estive me informando, então é possível que ele seja condenado nesse ano. Porém, no Supremo Tribunal Federal, por outra questão, pela ação na operação Lava Jato e por atividades consideradas ilícitas, feitas pelo então juiz, ele pode ser condenado. Aí precisa ver quais são as imputações que vão ser atribuídas ao réu, que o caso seja aceito. Ou seja, a situação de Sérgio Moro, portanto, veja como a história é dinâmica, ela vai mudar de herói de combatente à corrupção, de um super-herói, o super-Moro, presidente do Brasil, como alguns imaginavam, ele pode terminar como caçado, como senador, suspensos dos direitos políticos e condenado pelo Supremo. Dependendo da condenação, pode ser até, se for o caso, todo transjulgado, superior a oito anos, pode ser, se for o caso, insisto, até a regime fechado. Será que lá, Guga, não vai funcionar o corporativismo, não, nesse Conselho Nacional de Justiça? Olha, não parece que o Sérgio Moro tenha essa moral toda, não estou dizendo que eles não sejam corporativistas, mas o Moro não é alguém por quem eles queiram, pelo jeito, melar a reputação. Então, está acontecendo, sim, essa investigação, ele teria tido uma atuação, entre aspas, político-partidária, segundo a investigação do CNJ. Ele também tem aquela história de repassar bilhões, acho que dois bilhões, para Petrobras, que poderiam ser usados lá no fundo que eles queriam criar para promover ações de combate à corrupção, que ia ser um fundo gerido pelos lavajatistas, pela turma do Dallagnol. Então, tem muita coisa estranha. A gente viu como ele atuou, né? A Vaza Jato deixou explícito para todos nós o que aconteceu ali. Foi, de fato, um juiz que tinha uma preferência política e que tinha um claro alvo, que era o Lula, e atuou claramente para prejudicar o Lula no direito de defesa dele. Atuou em conluio, obviamente, com os procuradores, o que é ilegal. Então, o objetivo, desde o início, era colocar o Lula na prisão. E depois, o pior de tudo, foi trabalhar, foi ser empregado daquele que ele ajudou a eleger, o Jair Bolsonaro. E aí começou a melar isso tudo. Com a Vaza Jato ficou tudo escancarado. E o papel da justiça é cobrar o Moro mesmo. E aí ele não tem para onde correr. Na justiça eleitoral, vai perder.